Vamos lá. Boa noite, Jorge. Flamengo, no primeiro tempo, mesmo com a pressão que a torcida tentou fazer, não conseguiu finalizar uma vez que é o gol. Eu não me lembro de ter visto uma final do Flamengo na história do clube em que o time passasse 45 minutos, ou mais até com os acréscimos, 46 no caso, sem finalizar. A que você atribui isso? O que aconteceu no primeiro tempo? Eu acho que no primeiro tempo Timmy estive muito impreciso, muito nervioso, ao não ter precisão desde o jogo, não teve a capacidade associativa de poder chegar, nem sequer individual, em algum tipo de desnível. Então, isso foi muito complicado chegar ao arco rival porque a bola só chegava em disputa. Então, como a bola chegava em disputa e não ganhamos as disputas individuales, a bola voltava. então, me parece que foi um primeiro tempo extremadamente baixo do time. Comparto com você. Boa noite, Jorge. Uma pergunta em relação à escalação. Você acha que foi a melhor opção colocar aquele trio de atacantes? Uma pergunta. Você falou que o time estava muito nervoso, mas você deixou o primeiro tempo antes do apito final, você saiu antes, um minuto antes do tempo terminar, e deu um chute na grade ali quando você sai do gramado. Você não acha que talvez o nervosismo do elenco seja um reflexo do comandante? Ah, isso não sei. Pode ser. Eu acho que o meu nervosismo está relacionado, ou o meu sentimento está relacionado com o que acontece no campo, que é posterior, não é anterior. Se não, se é anterior, eu digo sim, tem razão, mas foi posterior. Eu não fui antes porque o quarto árbitro me disse que acabou. Então, eu fui embora. Sampaoli, raiz assimplício da Gol aqui. Vou aproveitar que o Fred fez a pergunta, você acabou não respondendo. Por que a sua opção hoje por começar com o trio Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, você falou sobre um primeiro tempo abaixo, o time parecia que estava meio perdido no meio campo, o meio campo não se encontrou, perdeu muitas bolas ali no meio campo. Queria que você explicasse essa opção por começar o jogo assim. E se você me permite só para emendar, o que você pode falar para a torcida para o próximo jogo, se ainda dá para acreditar nesse Flamengo? Não, quando você planeja um jogo, nós levamos muita atenção a esse jogo e muita planejamento dessa estrutura. Pensamos que o time carente de gol precisava jogadores que tenham essa capacidade. normalmente eu jogo com extremos abertos, por direita o time não tem extremo, então eu tento jogar com Gabi de extremo cerrado para aprovechar o trio de ataque entre Wesley, Gabi e Victor Hugo, e por esquerda Ayrton Lucas, Gerson e Bruno Maiz. Al não ter conexões desde a bola, acho que o análise de nome próprio carece de sentido, porque teria sido apenas ter uma capacidade qualitativa para superar os duelos do partido que no primeiro tempo ganou São Paulo. No segundo tempo não foi assim. No segundo tempo o time empurrou, São Paulo não existiu no campo e não tivemos a capacidade. Ah, não, que bem, eu tenho a ilusão de que vamos sair campeões. Vamos sair campeões. Tengo toda a ilusão. E a parte, quero aclarar que nós, o corpo técnico, na projeção, na planificação, em todo o que vai, cada detalhe do jogo, estaremos pendientes, com muita ilusão. São Paulo, boa noite. Bruno Villafranca, da S1 Live. Eu estou aqui com as estatísticas da partida e estou vendo que no primeiro tempo o Flamengo teve 39% de posse de bola, nenhuma finalização. E o São Paulo teve, claro, 61%, conseguiu quatro finalizações, uma delas foi o gol. E no segundo tempo o Flamengo teve mais posse, teve 63% a 37% do São Paulo. Você entende que essa posse de bola maior no segundo tempo tem a ver com uma imposição tática do Flamengo ou o São Paulo naturalmente por estar vencendo a partida recuou, deu campo ao Flamengo e mesmo assim não conseguiu o Flamengo furar o bloqueio do São Paulo e acabou sendo com a derrota. Aqui você atribui essa superioridade na minutagem do Flamengo na posse de bola. Obrigado. Eu acho que São Paulo propuso duelo em todo o campo. No primeiro tempo não nos deixou jogar, não nos generou imprecisiones e não fomos ganadores de voo. No segundo tempo eu acho que o Tibi estive mais decidido, mais plantado no campo e conseguiu superar. Agora, sinceramente, não posso saber se uma coisa condiciona a outra. Sei que Flamengo foi... porque ganou duelos sem ser muito melhor que nós, sem ser muito melhor que nós, mas uma final. Então, eu acho que na diferença dos dois tempos estava a precisão de um time e a imprecisão ofensiva de outro. São Paulo, boa noite. André Luiz, Rádio Manchete. O Matheus Cunha provou ser um excelente goleiro, mas, pelo fato de ser jovem, não te pareceu até que falhou no lance, titubeou no lance do gol de São Paulo? Não seria para... se trata de uma decisão, mais afeição para o Rossi ser goleiro pela experiência que tem, a visão de jogo, de experiência internacional? A verdade é que o Matheus Cunha, de minha chegada, tem um rendimento muito alto. Tentado da Premier League, arquero da seleção olímpica do Brasil, teve um crescimento muito grande, mas, eu acho que, sinceramente, não lembro muito de ser responsabilidade do gol, teria que revisá-lo mais. É um goleiro que nos ajudou muito até agora. Jorge, aqui, boa noite. Uma característica de todos os times que você comandou aqui no Brasil, que a gente vê, independente de limitação técnica ou alguma coisa, todos os times seus tinham muita vontade, brigavam muito, sempre tiveram isso. e principalmente nos últimos jogos, talvez nos últimos 10 jogos, a gente não tem, a gente hoje vive o melhor Flamengo dos últimos anos no que se respeita aos jogadores, tecnicamente, mas eu tenho visto o Flamengo aparece, pelo menos aparenta para o torcedor, um time um pouco sem vontade, um time moroso, que não é uma característica de times seus. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ah, não tenho conseguido isso que consegui em outros times, aqui, ainda, sinceramente. Toda a minha maneira de estruturar de sentido futebol, em um ano difícil de Flamengo, nós chegamos aqui, como falamos sempre, com uma crise futbolística de muitos finales, perdidas. Hemos tentado meter um ADN de uma maneira de sentir, de um treinador de um futebol que eu sinto e que gosto. Por isso falo também de que intentei, mas segue sendo minha responsabilidade seguir tentando até que isso acabe. Mas, sinceramente, como você fala, não está muito longe daqueles times que eu tive e que pretendo. Este time.